Olá, eu sou o Isaac Souza da Viciola Imóveis e hoje estou aqui nesse apartamento no canto do forte, no bairro queridinho de vocês. Quero apresentar para vocês esse apartamento de 78 metros quadrados, com duas vagas de garagem e ainda mais tem mais uma vaga de visitante. Vem comigo para vocês acompanhar a cada detalhe desse apartamento, está maravilhoso, esse apartamento já está semi-imobiliado, essa sala aqui já com teto rebaixado já, com ar-condicionado, fica do jeito que está, já com toda essa iluminação, com esse sofá, com um rack. Aqui o que vocês vão precisar fazer? Só colocar a televisão. Pode ser uma de 50 polegadas que vai ficar com uma imagem top para vocês assistirem e aproveitar cada momento desse apartamento e para vocês verem uma sala dois ambientes. estar com essa mesa de quatro lugares, mas fica como uma opção para vocês colocar uma também de seis lugares ou oito lugares também. Eu acredito que cabe, né? Que fica melhor ainda para você sentar junto com seus amigos, com a sua família, né? Para aproveitar cada momento aqui em Traia Grande. Vem comigo para vocês conhecerem também a cozinha, que também já está toda planejada, já está nesse imagem aqui, ó, no verde, ubatuba, tá? Vai ficar do jeito que está. Aqui já está cortada a pedra para você colocar o seu cooktop. Aqui a lavanderia. Ele colocou aqui, ó, aqui a parte do tanque e ele fez com essa pedra aqui estendida, né? Mas você pode também colocar a sua torneira aqui, a quente, né? E a sua lava e seca aqui embaixo. Também já fica com o armário, ó, essa parte da lavanderia. Tem essa parte aqui também, ó. Então dá para aproveitar bastante espaço aqui, ó, para vocês guardarem os seus produtos de limpeza. E essa mesa, né? Quanto a mulher está fazendo ali o café ou fazendo o seu almoço ou qualquer das refeições, você está aqui batendo um papo, conversando, aproveitar com a sua banquetia para curtir aquele momento. Vem comigo agora para vocês conhecerem os dormitórios, que também está já semi-imobiliado, né? Vou mostrar para vocês esse banheiro social com ventilação natural, com chuveiro elétrico. E aqui é o primeiro dormitório. Fica esplanejado, muito bem espaçoso. Ó, dá uma olhada aqui para vocês verem. Tem gavetas aqui, são quatro gavetas desse lado. Ó, mais quatro gavetas aqui. Para vocês verem, ó, com essas partilheiras. E com a parte de cima também e com essa vista maravilhosa, tá? E com esse daqui. Você pode colocar duas camas, né? Uma beliche, o que seja. Você colocando aqui uma com uma planejada, fica uma embaixo, outra em cima. E ainda tem um espaço aqui para você colocar uma mesa, uma cadeira. Fazer um espaço home para poder também trabalhar, tá? Vem comigo agora para vocês conhecerem a suíte, tá? O banheiro também com ventilação natural. Também já fica com ar-condicionado. Com esse guarda-roupa, também muito legal, bem espaçoso. Ó, e aqui também com essa parte de cima também, ó. Para vocês aqui estar vendo a cada detalhe. E aqui, tranquilamente, cabe a sua cama, né? E aqui também você pode fazer mais espaço. Como colocar a sua televisão, uma outra mesa ali. Então, esse dormitório também, ele é bem espaçoso, tá? Vem comigo aqui para vocês conhecer aqui essa sacada aqui, né? Na verdade, uma varanda gourmet, né? Que já está também com essa churrasqueira. Aqui já tem um espaço para você colocar a sua geladeira, né? Para colocar a sua bebida para gelar. Churrasqueira elétrica. E o detalhe, né? Que também aqui já está tudo envidraçado, né? E você não tem gasto mais com isso. Você já tem as cortinas. Aquele dia de sol, você pode baixar que fica uma área bem agradável, né? Não fica com tanto calor. E você também tem uma pequena vista para o mar daqui, né? Ali tem as partes dos condensadores. Que é do ar e condicionado. Mas vocês também tem uma vista mar. Então, pessoal, um apartamento maravilhoso. Não esqueçam. Se inscreva no nosso canal. Deixe o seu like. E ative o sininho, tá? Lembrando a vocês que são duas vagas de garagem. E mais uma vaga para visitante. Em um valor de R$ 595 mil. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal. Deixe o seu like. Ative o sininho. E chame nós para mais informações. E chame nós para mais informações.